A competição, assim como para o Náutico, uma vitória, leva ele lá para cima, está tudo muito embolado. Tirando os dois que estão lá na parte de cima, que é o Atlético, a Confiança, que inclusive vão se enfrentar, o restante tem que ficar, inclusive o ABC, muito alerta, porque está muito confuso. Uma derrota, uma vitória, pode colocar a equipe lá em cima ou lá embaixo. Nesse primeiro turno, nós temos uma missão um pouco desequilibrada, em virtude de que nós temos quatro jogos em casa e cinco fora. E esses quatro jogos em casa, nós temos que conquistar os pontos, temos que fazer o dever de casa. Para chegar no número máximo dos 30 pontos, nesse início a gente pode chegar aos 15, porque faltam dois jogos ainda, se eu fizer quatro pontos nesses que me restam no primeiro turno, eu chego aos 15 pontos. É a metade do percurso, a metade do caminho, onde se inverte no segundo turno, eu vou ter cinco em casa e quatro fora. Então, na Série C, como a gente sempre repete aqui para vocês, pontuar dentro de casa é de suma importância. Você pontuar dentro de casa é quase que um compromisso que você tem que ter e tem que firmar. Então, assim a gente vive os jogos dentro de casa, a ABC é muito forte aqui dentro, por causa de todo o ambiente que é gerado. Então, como você bem falou, esses três pontos me dão uma situação de me manter no G4, me afastar um pouquinho dessa briga que está sendo muito árduo desse grupo A. A gente até já falou sobre isso, peço desculpa até por ser repetitivo, mas eu acho que esse tema vai sempre vir à tona até o ABC perder jogando um frasquerão. São 14 jogos esse ano, agora aqui em casa, o ABC não perdeu nenhum, só empatou um. Aquele jogo... Força e luz. Força e luz, exatamente. Seria o jogo do título. Quão importante é ter o frasquerão cheio aqui nesse sábado para que essa marca não caia nesse momento? O frasquerão é uma arma muito poderosa que o ABC tem, desde a sua construção. E todos os grupos que aqui vivenciaram souberam utilizar essa arma de uma forma muito proveitosa. E esse grupo mais do que ninguém. Esse grupo sabe os caminhos, sabe usar a torcida a seu favor, porque a torcida é uma torcida muito exigente, então se torna um grupo muito agressivo. E a gente precisa muito, precisa mais um pouquinho da força da nossa torcida, para que esses jogos dentro de casa se confirmem ainda mais. Então, no jogo passado a gente criou uma expectativa muito grande. Eu digo a gente, quando eu falo a gente, eu falo todos, diretoria, comissão e jogadores, que o estádio estaria mais cheio do que foi. Acho que a torcida, eu vou falar um termo que talvez ela não goste, está devendo. Está devendo um público que o ABC sempre fez nos jogos de Série C, sempre fez nos jogos decisivos. E esse jogo contra o Nauta é um jogo muito decisivo. É um jogo divisor de águas para a gente realmente se firmar no G4, brigar com os que estão lá na frente, lá em cima. E nada melhor do que um estádio cheio para motivar os nossos jogadores. O jogador, ele escolheu a profissão de ser jogador justamente por causa da magia que se cria dentro do estádio. E esse estádio estando cheio, essa magia é consolidada, o sonho é realizado. É tudo aquilo que todo e qualquer profissional de futebol gosta de vivenciar, de grandes jogos e estádios cheios. E a nossa torcida tem essa capacidade. Então, é a torcida de massa, uma torcida que é vibrante. E a gente espera, a gente está criando de novo uma grande expectativa para que esse estádio esteja muito mais cheio do que ele estava no último jogo. E assim esperamos que o nosso torcedor compareça. Daniela, vamos falar agora do time, do evento de Daniel Ribeiro, da valsa agora de Leandrão, aquela suspensa no último jogo. Tem Danley que está suspensa agora pelo terceiro cartão amarelo. A gente viu aí pelo treino, Samuel, ele vai se estipular? É, o Samuel é o titular imediato, principalmente para jogar ali pelo lado esquerdo, a perna canhota que nós temos. Um jogador que iniciou a temporada, um jogador que conquistou o título estadual. Por causa do desempenho do Danley, ele perdeu um pouquinho de espaço. Mas é um atleta que me dá experiência, me dá um bom posicionamento, me dá uma boa iniciação. Um atleta que tem toda a confiança da comissão e de todo o grupo. Mais alguma mudança? Não, é só a volta do Leandro, né? A volta do Leandro que impõe respeito aos adversários. Os adversários têm uma preocupação maior com o Leandro. É um atleta que a torcida reconhece. Não é um atleta que só ataca, é um atleta que também se determina muito na condição defensiva. E vamos com muita força, vamos com um ABC muito forte, muito coeso, muito coerente, querendo justamente sair com a grande vitória. Aniel, te frustrou a participação do Maxwell no passado? Não, não. Não, acho que é por causa que eu costumo falar do jogo assistindo ele de novo. O ambiente do jogo em si, você tirar uma definição para ele é um pouco prematuro. Eu vejo muito dessa forma. Porque aí você assistindo de novo, você assiste com mais calma, sem aquela euforia do jogo. Então, tudo que foi pré-determinado para o Maxwell fazer, ele tentou fazer. Aí eu tenho que acreditar o tempo que não estava jogando. Eu tenho que acreditar um pouquinho de falta de ritmo. Mas foi um atleta competitivo, incisivo, buscou. Se nós formos para o histórico do Max, ele não é referência, ele é jogador de lado, mas que aqui se adaptou bem a essa função. Então, é um atleta também que está saindo um pouco das características dele para tentar ajudar o grupo. Então, eu não vejo de uma forma negativa a participação dele. Reconheço todas as críticas, reconheço todas as críticas. A gente absorve, tanto eu, comissão e ele também. Mas ele é um atleta firme, está trabalhando forte. Para justamente quando precisar de novo, ele está apto e vai continuar nos ajudando. A relação ao... Conversava hoje com o Vlami, que é o responsável pelo treinamento e toda a preparação dos goleiros. O Vlami me falou que o mais viável seria que Edson voltasse no primeiro jogo do retorno, ou seja, contra o Globo. Ele iniciou essa semana, mas ainda está em um processo de adaptação. Não fez trabalhos com queda, chamados trabalhos com queda, trabalho propriamente dito de goleiros, mais próximo da realidade do jogo. Então, o planejamento está sendo que o Edson volte no jogo contra o Globo. Ou seja, ele tem essa semana para fechar de iniciação da adaptação. A outra semana ele treina verdadeiramente, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais próximo da realidade do jogo. Para que o mesmo se reintegre no primeiro jogo do retorno. Daniel, está perto do fim dessa primeira fase, desses jogos, onde você tem mais dois confrontos, sendo que um é em casa. Onde todos na Série C permanecem invictos. E vocês vão receber um adversário que está em uma situação bem complicada, bem delicada, acredito, né? Está lá na parte de baixo da tabela. Como é que você avalia essas duas situações para passar para os seus comandados? Porque eles estão nessa situação de que em casa estão invictos, mas do outro lado tem que ficar alerta, né? Porque vão receber um adversário que vem em uma situação difícil, então não vai ser um jogo assim tão fácil, né? É, o Náutico está numa situação difícil pela colocação que se encontra, né? Por alguns resultados negativos que o mesmo teve. Mas você tem que levar em consideração que o Náutico é o atual campeão pernambucano. Ele se encontra lá na vice-lanterna, na penúltima colocação, mas está a três pontos do G4. Então, nossa chave é uma chave muito equilibrada. Então, acho que não tem muito essa situação ainda de dizer assim, vamos enfrentar aquele último time da chave que está enfrentando dificuldade. Não, o Náutico conseguindo três pontos já está à beira de entrar no G4, ou então pode entrar no G4 até por meio dos outros resultados. Então, isso é o que me faz alertar nossos atletas. Não porque o Náutico está lá embaixo, não, porque o Náutico está na briga. Está muito próximo da briga. Então, isso nos dá um poder de concentração maior para enfrentá-los aqui dentro do Frasqueirão. Então, teve a mudança do técnico, é o Márcio Guiana, um grande treinador. Treinador esse que já fez uma estreia muito boa com vitória dentro de casa e vai querer pontuar fora também.